Cerca de 950 funcionários do frigorífico Mar Frigge foram demitidos em Jiparaná. O comunicado da demissão em massa pegou os trabalhadores de surpresa. O sindicato dos trabalhadores informou que entrou com ação no Ministério Público do Estado e também no Ministério Público do Trabalho para tentar suspender na justiça as demissões. Há proposta para alguns funcionários serem enviados para o Mato Grosso e para outras cidades que tenham sede do frigorífico. De acordo com os trabalhadores, o fechamento do frigorífico no município de Jiparaná é devido à parada na exportação de carne para a China. Esse seria um dos principais motivos para o fechamento de várias unidades na cidade. Em nota, Mar Frigge informou que encerrou as atividades no município de Jiparaná e que os proprietários solicitaram a entrega da unidade após o término do prazo de arrendamento. Por isso, a empresa estaria realizando a devolução conforme o contrato. A Mar Frigge também disse que as demais unidades da empresa, em especial o frigorífico de Chupinguaia, vão absorver o volume que era batido e processado em Jiparaná para abastecer os mercados conforme o necessário.